Pode parecer promessa, mas eu sinto que você é a pessoa Mais parecida também do que eu conheço, só que tu dá tudo a ver Pode ser que seja um grão, bobagem ou ilusão de ter você na pia Mas acho que com você eu não sou, e eu sei que eu há com Deus Por isso deixa o que eu mereço Se você me procurar, se você me encontrar, eu te reconheço Por isso deixa o que eu mereço Se você me encontrar, eu apareço Se você me encontrar, eu te reconheço Pode parecer promessa, mas eu sinto que você é a pessoa Mas parecida um grão, bobagem ou ilusão de ter você na pia Mas acho que com você eu não sou, e eu tenho pedido Por isso deixo aqui meu endereço Se você me procurar eu apareço Se você me encontrar eu tirei Te reconheço Te reconheço Te reconheço Te reconheço Te reconheço Te reconheço